E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Astroneer E galera, muito obrigado aí pelos comentários e feedback positivo na série, o primeiro vídeo saiu aí mano E cara, eu tô feliz, a galera aceitou né É um jogo um pouco diferente dos jogos que eu vim trazendo ultimamente né, de estratégia e tudo mais Um jogo de sobrevivência, eu curto esses jogos né, sempre trouxe também pro canal, só tem um tempo que eu não trago, mas enfim E vocês me ajudaram bastante, principalmente com a coisa dos cordões, que eu não sabia pra que que servia cara Agora eu sei, eu meio que coloco no chão, pelo jeito, pra estender o cabo mano Vocês falaram que eu uso isso pra estender a porra dos cabos, tá ligado, pra estender aqueles cabos de oxigênio ali Agora eu só tenho que aprender como eu faço pra essa coisa funcionar, certo, esse bagulho Como é que faz pra... Ah, aqui ó, talvez seja aqui né Deixa eu ver Ou talvez não Holy shit Eu sei que vocês disseram que sim, serve pra isso Agora eu tenho que saber como eu faço isso funcionar né Holy fucking shit Ah, ali ó Ah Eu coloco na minha base principal Tá, mas ajuda a estender os cabos mesmo Inclusive como é que eu faço pra usar... Como é que eu faço outro né, deixa eu ver aqui Cordões, dá pra me fazer outro inclusive Cordões É, eu não tô sentindo Eu vou... Eu vou dar uma olhada na wiki do jogo Mas na wiki do jogo ela vem me ajudando bastante Eu sei que vocês disseram que serve pra estender esse cabo E eu acho que sim Só que eu tenho que ver como é que eu faço pra ele funcionar, entende Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ok galera Aparentemente eu vi aqui como é que funciona a bagaça E... Bem Primeiramente eu preciso de pegar essa porra E eu preciso de colocar aqui porque, mano É... Nossa, cara Isso aqui ajuda demais, mano Não tô zoando, véi Olha isso, cara Nossa, isso aqui vai me ajudar demais, galera Sério Só que eu não sei como é que eu tiro Como é que eu tiro Eu quero tirar Não, eu não quero colocar, cara Para Tá É... Seguinte, mano Esses postezinhos que a gente coloca Eles servem pra estender A... O bagulho pra gente pegar É... Pra distribuir oxigênio, tá ligado? Ó, vocês tão vendo Cara, nossa Isso aqui, mano Nossa, se eu soubesse disso aqui O jogo... Tá vendo? Essa é a falta que tem O tutorial no jogo Caramba Caramba, se eu tivesse isso aqui, velho Eu não teria morrido praticamente quase todas as vezes, cara Sério O problema é que ele tá pegando oxigênio do meu carro ali, velho E, bem, o meu carro Né? Todos nós sabemos que ele tá parado E eu não consigo andar nele, né? Essa porrinha do caralho Então, eu preciso de energia Então, eu preciso de pegar energia, né? Então, bora lá, mano A gente precisa de pegar a fucking energia E eu sei que tem energia na caverna Então, a gente vai levar Essa budeguinha Pra caverna Exatamente, meus parça Bora levar o oxigênio pra caverna Cara, isso aqui é muito útil, mano Como é que eu não sabia disso, cara? Meu Deus Olha isso Aqui fica de boa, mano Explorar, velho Com esses negocinhos Sem contar que eu posso remanejar eles, né? E é bem fácil de fazer eles, né? E dura muito Olha pra você ver Eu não gasto nenhum ainda, stack E ele dá Luz também, né? E ele só precisa de compound Pra composto Pra fazer Pra fazer ele, né? Só um de composto É muito fácil de fazer, cara É um item básico do jogo E que eu não sabia usar É basicamente isso Tipo, é um item que realmente Não dá pra ficar sem, tá ligado? Então, vamos embora Tá, o que que é isso aqui? Isso aqui é energia, não é? Não sei Mano, eu sei que aqui tem muita coisa, velho Eu tô até meio, sei lá Perdidão dentro dessa caverna aqui Pra te falar a verdade Tá, vambora Quando acende a luzinha Porque tá dando Tá chegando o oxigênio Tá, acabou Acabou? Não, acabou não Tem ainda mais aqui Cara, olha a distância que eu consegui chegar Ainda tem mais ainda Caramba, velho Isso aqui facilita demais pra mim Você tá maluco? Facilita demais, cara A vida de qualquer carinha aqui Tá, eu vou Vou ele pegar um Um bocadinho ali Mano, que merda é essa? Então, esse negócio Ah, o Tá vindo esse trem verde aí do caralho Esse bagulho louco aí Tá, peguei bastante energia Se bem que eu quero mais, viu? Nós somos gulosos, moleque Nós sempre queremos mais Tá, eu vou pegar bastante energia Pra botar no carrinho, tá? E eu vou precisar de muita energia Eu preciso de energia estocada, na verdade Essas células de energia aí Pra ficar no estoque Porque Quase tudo Pode ser que uma hora eu precise Tá ligado? Dessa energia Aqui não vai ter nada Deixa eu voltar pra cá Deixa eu voltar pro meu cantinho querido aqui Encher minha oxigenosa, velho Esse negócio vai me ajudar demais, mano Agora o jogo ficou dez vezes mais legal, velho Porque eu pensei que a gente estaria muito limitado Tá ligado? A nossa área de exploração Mas agora, parça E sem contar que eu posso conectar o meu carro, né? Então Se você for pensar Eu posso basicamente Tipo assim Parar o meu carro em um certo local E usar ele como base de Que porra é essa aqui? Mano, é resina, né? É Nem precisava fazer isso Tem resina pra caramba já Mas eu posso pegar meu carro Parar em um certo local E usar esse negocinho, né? Pra Entrar numa caverna, por exemplo Que estiver muito longe da minha base E que eu só consigo chegar de carro Tá ligado? Isso é interessante pra caramba Há altas possibilidades, velho Há altas possibilidades Mano, eu quero saber Que porra é essa, velho? É um mago de energia Ah, foda-se Fica aí Vou embora Eu ainda tenho mais? Não Deixa ali, então Depois eu faço mais É bem fácil de fazer esse esquema, velho De oxigênio Aqui tem composto A gente pode pegar aqui depois Nossa, cara Agora facilitou muito a minha vida Sério Muito, muito, muito Eu vou até correr aqui, né? Agora eu posso correr tranquilamente Vou vir aqui no meu querido carro Mano, meu carro não tá balançando Tá, vem aqui Não Aê, agora sim Vou clicar aqui Eu quero saber como é que eu paro o meu carro aqui Ah, aqui ó Ele conectou? Ah, é só eu clicar ali Entendi 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 Aí eu tenho que desclicar pra tirar? Desclicar Essa é boa, né? É só eu clicar de novo que tira Mas eu vou deixar ele ali Agarradinho Por enquanto E eu vou estocar essa minha energia Só que é o seguinte, mano Eu preciso de mais coisa pra estocar Mais disso aqui, ó Obrigado? Preciso disso, cara Sério Então O que eu vou fazer, parça? Eu vou vir aqui Deixar alguns aqui Porque essas energias aqui Eu vou precisar delas o tempo todo, né? Pra emergência Porque sempre quando eu der alguma pane E eu precisar de mais energia Eu uso ela como emergência, né? Mas eu preciso de composto, tá? Composto é fácil de conseguir, né? Todos nós já sabemos Como é que é o paradinho ali Ali tem composto ali na frente, ó Mano, tem uma Tem uma tempestade vindo por aí, velho Eu tô Tô presentindo Nossa, tem muito composto aqui, cara E depois eu vou trazer um pouco de oxigênio Pro lado de cá Porque aí já facilita pra mim O bom também de você ficar com energia na mochila É que Você vai minerando O tempo todo, né, mano? Sem parar Deu certo? Não, ainda falta mais um Aí, beleza Deu certo Tô com quatro Negocinho de composto Já dá pra eu fazer Pelo menos dois negocinhos Pra oxigênio, né? O que já me dá um help Fazer aqui dois, pelo menos E também já dá pra fazer Outro negócio de inventário Que também Já vai me ajudar Beleza Temos dois aí Eu queria saber, velho Expansão da mochila Só que eu sei que eu preciso De pegar aquele Ah, verdade A gente tem que pegar aquele artefato Que tá lá embaixo, cara Putz, muita verdade Cara Me incomoda Esse mochila, mano Na moral Eu tenho que fechar ela Na hora que eu vou fazer os bagulhos Tô esquecendo de fazer isso Vacilo meu, velho Vacilo meu Eu vou colocar esse inventário Aqui do lado, ó Isso Então fica bastante coisa aí Vou botar uma resina aqui Bonitinho Os cabos não Os cabos vêm comigo Esse energia também pode vir comigo Que a gente usa na coleta de recursos Então vamos lá pegar aquela Aquele Artefato, cara Tô com um monte de negócio de oxigênio aqui também Se precisar A gente expande Tá bem de boa Vambora Ah, agora ficou muito de boa, velho Nossa senhora Melhorou 100%, velho Velho, velho, velho Eu tenho o costume de falar muito velho, né, cara Às vezes eu fico parando Pra pensar nos meus vícios de linguagem Além dos vícios de um Um clássico mineireios, né Tipo trem Why E Vícios regionais Mas Tem uns que É sem explicação Não tem nada a ver com a minha região E eu tenho Vício de linguagem do caralho Ahn Aqui Vai Me dá mais composto Tá Já peguei mais dois Eu não vou pegar mais Porque eu acho que não vai ter nem Nem mais o suficiente aí Pra Pra dar mais um stack Então vamos lá Eu sei que Ali, ó Tá pra lá Não tá ali, ó Tá ali Que é a porra Vamos pra cá Mano, essa caverna Ela vai afundando Cês tão vendo Ela vai descendo ali Não, da hora que o bagulho Fica em pé Em qualquer lugar, né Qualquer superfície O bagulho aqui Tá em pé É incrível Inclusive eu vou dar uma olhada Pro lado de cá, mano Vamos ver o que tem por aqui Outra coisa Também seria interessante Talvez Não agora Mas talvez depois Destocar um pouco De células de oxigênio Tá ligado Nunca se sabe Provavelmente eu vou ter que Entrar em lugares Que não tem como Eu entrar com isso aqui, né Tá Eu não vou Eu não vou explorar isso aqui agora Mas pelo menos Eu já deixei a infraestrutura Construída, não é mesmo? É... Vou pegar isso aqui, então E vambora Não tem como eu guardar isso aqui, né Isso aqui eu tenho que carregar na mão, mesmo Mano, se isso aqui não for pra me pesquisar Naquela porra lá, velho Eu vou ficar muito puto Porque olha pra você ver Enquanto eu tô carregando esse trem Eu fico muito lento Meu Deus Ah, mas é sim, velho Tá vendo que tem uns negócios ali Pra conectar? Eu já tô vendo ali Que tem uns negócios pra conectar Eu tenho certeza que é, velho Não, é E olha que eu nem li nada no Wiki, mano Eu já fui direto Antes Antes mesmo Eu vi esse negócio Eu pensei Caralho Isso aqui vai ser pra pesquisar Certeza absoluta, moleque Não dá pra me fazer nada com a estranha Aê Que que eu disse Que que eu disse Tá, como é que eu faço pra pesquisar Aqui E o que que isso vai me dar, né Essa é a grande questão Ah, é aleatório Vocês viram Filtros Tá, eu desbloquei filtros Será que tem como eu fazer ele na minha mochila? Tanque Filtro O que que o filtro faz, né Isso é a grande questão Filtro Ah, peraí Peraí, peraí Eu acho que eu já sei o que essa porra faz Ah Aí sim, hein, moleque Ele meio que faz Ah, tá vendo Eu tô andando fora da minha rede de oxigênio Sem Perder oxigênio Isso porque o filtro Ele meio que filtra Óbvio Ah O oxigênio no local Fraga Nossa, isso é útil demais, cara Isso é útil demais 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 Tá, enfim Então a gente Conseguiu pegar a relíquia Será que eu exploro mais a caverna? Tá, vamos explorar a caverna, galera Vamos explorar a caverna E outra coisa, né Eu não vou Eu não vou ficar usando muito o filtro Porque o filtro eu acho que vai ser mais pra situações únicas Tá ligado É bom a gente ter pelo menos um filtro Pra tipo assim Caso dê alguma merda A gente tá com o filtro Pra não morrer logo Direto Entendeu Eu vou fazer mais uns cordões aqui Composto a gente acha muito Então se precisar de fazer mais cordão A gente acha composto Pega E já faz mais Tá ligado Porque Aparentemente O que eu vou ter que investir muito Nossa, meu cara tá deslizando aqui Parkour Eu vou tentar descer o máximo possível Mano Vou lá pro fundo, cara Mas o que eu tô vendo é que a gente vai ter que investir bastante em relíquias Porque elas que vão desbloquear as coisas pra gente Porque elas que vão desbloquear as coisas pra gente, né Os novos itens e tudo mais Então Enfim Já tô observando isso, cara Ela que vai ser a nossa fonte de progresso Aparentemente Então Explorar, né Não tem como A gente precisa de explorar, cara Mano Que loucura de lugar é esse, véi O bom também de você colocar esses bagulhos de oxigênio É que você não fica perdido, né Você sabe de onde você veio Porque eu tô vendo que isso vai ser necessário aqui Tá, eu vou continuar descendo, mano Eu vou descer mesmo, tá ligado É a saga ao núcleo do planeta Inclusive eu não sei nem que planeta é esse, cara Tá Vem com nós, moleque Que aqui nós estamos descendo Tá nem chegando ao inferno Eu tô vendo que vai faltar composto, viu Já tá acabando os meus bagulhos de oxigênio Aqui, isso Tá, tem bastante oxigênio pra coletar aqui também Tá, legal Muito bom, viu Opa Opa Achei alguma coisa aqui, não é mesmo Ah, moleque Acho que eu encontrei algo pra pesquisar, né Como eu disse Sabia que ia ter alguma Mas que merda é essa Sério, que merda é essa Carvão Ah, legal Eu vou pegar carvão, cara Lógico Carvão Carvão dá pra me usar no gerador E o bom A vantagem do gerador Tá, é Não tem muito mais aqui Mas a vantagem Grande vantagem do gerador É que dá pra Ele funciona em qualquer momento, né Ele não Não depende de fatores externos pra funcionar Você bota carvão e o trem tá funcionando Então isso é também Ao invés de eu agora ficar armazenando aquelas células de energia Eu posso armazenar carvão Que com certeza deve ser muito mais eficiente do que armazenar células de energia Porque a célula de energia ela gasta muito rápido Já a célula de carvão deve Queimando, queimando, queimando e deve durar um tempo bom, velho Pelo menos eu acho Que se não durar, velho Aí não compensa, velho Na moral Deixei esse trem aqui Eu vou pegar um pouco de energia Pra ficar no meu traje Pra acelerar A extração De recurso De qualquer forma Ter energia é bom por causa do traje, né Por causa da mochila Aí eu coloco ela aqui E já era Pronto, né Peguei quatro células ali De energia Vambora Pesquisar Sabia que ia ter alguma coisa no fundo É, mas não chegou em lugar nenhum Eu pensei que eu ia chegar em um lugar muito louco, tá ligado Tipo, lava e tal Será que tem? Não sei Eu sei que tem como ir pra outros planetas Isso eu já tô ligado Pela wiki lá eu vi que tem como E deve ser muito doido, velho Mano, sério Esse jogo tá me agradando, mano Bem na moralzinha Ele tá me agradando mesmo Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu Ahn Tá, vou ter que subir lá em cima Porque subir pra baixo é bem difícil, né Faz sentido Ai, ai Nossa É meio chato, né Você carrega isso aqui Porque Seu carinho fica lento E você tem que meio que Manejando o bagulho Com certeza Não sei Se desse pra entrar com um carrinho aqui dentro Seria bom, né Só que o problema do carro é a energia, né Tudo bem que eu tenho Esse cabo aqui, né De De oxigênio Mas é só pra oxigênio Energia não tem como Inclusive Talvez as células de energia Sejam bom eu colocar no meu carrinho Verdade Verdade Vai Pesquisa Vamos ver o que eu vou descobrir agora Caminhão Ô louco Parceiro Um fucking caminhão Tá, deixa eu Primeiramente eu vou colocar uma célula de energia aqui Só pra Né Aí ele sai sozinho, beleza Isso é bom Deixa ele aqui Beleza E eu quero ver agora Como é que eu faço esse caminhão Caminhão Preciso de 4 de alumínio Eu tenho 4 de alumínio? Eu acho que não Aqui ó Nave auxiliar Eu tenho certeza que Isso aqui é pra sair do planeta Mas eu vou tentar fazer esse caminhão Parça Quantos alumínios eu tenho aqui? Tenho só um, né? Aí eu gastei o resto Tá, mas é fácil de achar esse minério pra alumínio Tá, vamos lá Vamos fazer esse caminhão Enquanto isso a gente tenta ir explorando mais também Se a gente não achar o minério de De alumínio fácil E eu Lá vem meu cara deslizando de novo Mas é mais rápido ele correr do que deslizando Mas vamos lá Vai moleque Vai na fé Tá, deixa eu Eu sei que tinha alguma coisa por aqui Ali ó Ali tem o minério de alumínio Ali já tem Ah, eu tô sem o Tô sem uns bagulho pra estrair Pra aumentar minha rede de oxigênio Não tem problema A gente tá com um monte de energia no traje Dá pra minerar aqui rapidão Vou pegar vários aqui Oh Vem aqui Minérios Acabou? Bem, parece que sim Nesse lugar, né? Mas eu vou tentar pegar pelo menos mais um Só pra, né? Ah! Ah! Ai, que pra você ver Tem outro artefato aqui, ó Que coisa maravilhosa Tem artefato pra tudo quanto é canto, mano Eu vou ter que ficar muito atento Tá, beleza Bom que a gente já vai voltar com o artefato na mão Beleza Ó! Outro Olha, outro Eita porra Que merda é essa, velho? Tá cheio de artefato aqui nessa porra Caralho, tem três aqui, mano Nossa Se eu meio que escavo, né? Aqueles bichos Eles me dão Artefato, velho Caramba Não é bicho, né? É uma planta, sei lá Aquele treco ali que sai Aquele negócio que tenta me matar Mas, enfim Caramba Agora ficou easy Com o tanto de milhares de alumínio que eu tenho aqui Já dá pra fazer o caminhão Já tenho três negócios pra fazer pesquisa É, a coisa rendeu, hein? Rendeu mais rápido do que eu imaginava Vamos ver o que a gente vai descobrir aqui É, mas pelo jeito O número de coisas que tem pra descobrir já estão diminuindo Condensador de combustível É, tá? É uma coisa que eu não sei pra que que serve Provavelmente pra produzir combustível, né? Tá, deixa eu colocar aqui os esqueminha E o que que eu vou fazer? Eu já vou deixar quatro de espaço aqui Porque... Pra não perder alumínio, né? Vocês lembram que eu fui tentar fazer Deu-me errado, né? Olha, deu certinho Então, vamos lá Eu só preciso de três, na verdade Pegar o que tá aqui Pronto Isso Faz Vamos ver Vamos ver como é que... Provavelmente o caminhão, a diferença do 4G deve ser Que ele tem muito mais espaço de carga Porque é uma foca em caminhão, né? E de fato Olha pra você ver Então A cabine não ocupa dois só, né? Sim Então no caso eu vou colocar a cabine em algum desses daqui, né? Nossa, a cabine minha vai ficar de lado Que estranho Não sei Ele... É Ele tem o dobro de energia também, né? Energia pra caramba Dá pra mim tirar a cabine dele aqui E colocar no caminhão Tá Ah, não Ele fica de frente Vamos ver o tanto que estranhando Se a autonomia do caminhão é boa Tá, porra É, ele tem mais energia Mas ele gasta bem mais do que o quadriciclo mesmo Só que ele carrega muito mais coisa, né? Obviamente Será que ele cabe lá dentro do... Do negócio, velho? Da caverna? Mano, como é que freia essa porra, velho? É difícil freia essa merda, mano Sabe por que que eu tô falando em... 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 Em colocar ele dentro da caverna? Porque eu trago todas as relíquias de uma vez Que tem duas lá, né? Aí dá pra trazer elas de uma vez só Mano, é muito difícil pilotar essas porra É muito estranho Ah, vamos ver se cabe, velho Nossa, o pior é que é muita pedra, mano Caramba É muito difícil pilotar essa porra, velho Não tô brincando Meu Deus Não vai entrar nem fodendo Ele bate nas pedras, mano E garra Acho que o quadriciclo é até melhor do que o caminhão nesse ponto O caminhão é mais pra... Se você estiver precisando mesmo de fazer carga, tá ligado? Grande quantidade de carga Tipo assim, se você tiver duas bases, né? O que pode ser feito, eu acho Aí você carrega coisa de uma base pra outra e tal Na superfície mesmo Porque esse trem não vai entrar aqui nem ferrando, filho Nem ferrando Tá, eu vou pegar o bagulho aqui pra pesquisar Projeto as pesquisas ali Que tá ali, já não tem muita coisa pra liberar Outra coisa também que eu vi muito youtuber falando, né? É que não tem muita coisa no jogo ainda Então, tipo assim Eu não sei até que ponto essa série vai, tá, galera? Eu sei que eu quero ir pros outros planetas, mano Mas... Eu não sei, tá ligado? Vai depender de como a coisa vai progredir aqui, né? Vale lembrar que o jogo tem pré-alpha, tá? Pré-alpha Nem alpha é, mano E o jogo já tá desse jeito Tipo... O jogo tá bem bonitinho, velho Bem bonitinho Apesar de que ele ainda tem cara de pré-alpha, assim Até pelo fato de não ter um tutorial, né? E aí, o que você vai me dar, meu querido? Armazenagem Será que dá pra me fazer aqui? Ah, armazenagem eu tenho, cara Como assim? Armazenagem eu já tinha Não entendi não, cara Vou ser bem sincero Eu não entendi, não Ah, peraí, peraí, peraí Catavinto Eu aposto que isso aqui dá pra me fazer Pra colocar na minha mochila Duvida? Certeza, moleque Saca só Eu já vi ali que tem umas entradinhas ali na minha mochila Que tem como eu fazer Tem como eu colocar bagulho Aí, ó Ele fica do lado ali, tá vendo? E com certeza deve gerar energia isso aí Caramba, que da hora Tá, pena que eu não tenho mais Mais bagulho aqui pra fazer o alumínio, né? Mas eu já tô com catavento Tá, eu já vou aproveitar aqui, mano E já vou Pegar o último artefato lá E já pesquisar da vez Pra encerrar esse vídeo Esse vídeo aqui ficou maior que os outros, não é mesmo? É, eu empolguei Às vezes eu empolgo Galera que gosta de vídeo grande Gosta, moleque Tá aí, quer vídeo grande? Toma vídeo grande, moleque Tá, é ali, ó Cara, então todas essas pelotas aí Deve ser artefato, velho Agora eu vou ficar bem de olho nisso Agora, eu não sei, tá ligado? Se os artefatos desse planeta dão Dão certas pesquisas Enquanto os outros dão outras Isso eu não sei ainda Na verdade eu nem sei como é que eu vou fazer Pra carregar coisa dos outros planetas pra cá Ou se eu vou ter que fazer base nos outros planetas Pode ser também Não faço ideia, moleque Não sei se tem como reutilizar a nave Que você vai pros outros planetas Ou você tem que construir uma Toda hora que você for tentar Vazar do planeta São coisas que eu ainda não sei, né? Paf, isso Agora vamos pesquisar, moleque Isso Pesquisei pra nós Já não tem muita coisa pra liberar, ó Tá vendo? Pelo jeito só tem umas Quatro ou três coisinhas Acho que é três Habitat Habitat eu acho que eu tinha também Não tinha não? Não sei Habitat Não, não tinha não Ah O Habitat é justamente essa base central aqui, ó Ah Então agora tem como fazer outras bases Isso é interessante Ele tá passando energia pro lado de cá, né? Dos bagulho de energia que eu tinha colocado ali Inclusive, verdade Eu tô boiando aqui, mano Tem como eu colocar o gerador, velho Pra funcionar Eu já vou colocar o bagulho de carvão aqui, já Porque aí ele já Já vai começar a funcionar por conta própria Eu não sei se eu colocar o carvão aqui na armazenagem Se ele passa pro bagulho lá, tá ligado? Por conta própria Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera Cara, é muito da hora A gente lá vai desbloqueando Nossa, a gente desbloqueou coisa pra caralho nesse vídeo No próximo vídeo Eu vou ver se a gente consegue dar uma explorada na superfície, tá ligado? Eu quero explorar mais a superfície Eu vou ver se eu pego os meus carrinhos Pego um bocado de energia, né? Só pra garantir, né? Que não vai acabar o combustível dos carros E vazar, mano Pegar um ponto de negócio de oxigênio também e tal E preparar pra explorar a parte É... Da superfície Ah, também tem o topo da montanha É verdade, eu quero chegar no topo da montanha também Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu like Até se eu sou ridículo Se você também quiser compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal até na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixe nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui